Olá pessoal, aqui quem fala o Valdir Júnior para mais um vídeo. E neste vídeo eu vou estar aqui jogando Gartic, né? Uhum. Com o meu amigo Vitor. Oi gente. Então aqui o nome dele no jogo é Chikriete e o meu é José Kiri... Kiru. Então tá. Que isso? Que isso? Isso o que? Não sei. É um guicho. Guicho? É guicho. Ah não, não é. É rebote. Ah, rebote. Nossa. E este jogo, pessoal, ele... É assim, você... As pessoas desenham e depois você tem que adivinhar o que é. E como agora é o Vitor que vai desenhar, né? Então, vamos ver. E nós não podemos falar para ele o que é, senão não vale nada. Facil este daqui. Ah, nossa, falaram porco. Não há uma pessoa. É uma pessoa, sim. Não há uma pessoa, resposta. Então é isso. Sim... Cílio? Não, não deve ser cílio. Ah... Hum? Infelmeira? Acertou. Hum... E o jogo é baseado nisso, entendeu, pessoal? E ele está em terceiro lugar e eu em primeiro. Aqui nós já estávamos jogando há um tempinho. Mas tudo bem. Agora é esse carinha aí que vai desenhar o... Arbalord. Hum, é. Isso daí. Então vamos ver o que ele vai desenhar. Começa a desenhar agora. Isso, ele vai começar agora. Um risco. Não, parece uma pessoa. Andando, correndo. Judo Slender. Amigo. Amigo? Não. Chuva. 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 É... Trofão. Hum... O que é isso? Hum... O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chuva não é. Não estamos aqui para... Ah, teto, é teto, é teto. Teto? É. Não é teto. Não, é teto não é teto. Ó, estamos dando dica. É... Telha do... É telha. É telha. 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 Tu é telha, que saco. Acertaram. Olha, tem... Dá para escrever telha, mas não é ué. Nossa, é tubo. Era o que álcool? Era... Feliz. Toido. Toido. O que é toido? Toido. Pego. Quando você tinha falado toido... Eu pego, pego, pego. Era toido. Estas felizes? Amigos. Amigo, amigos. O que é toido? Ué, deixa eu ver. Deixa eu ver. Fofoqueiro, nossa. Cara, fofoqueiro, nossa. Deixa eu ver. O próximo adesão vai ser o... O... Kits, o... E depois sou eu. E depois... É eu. Cara, não, não é você não. É outro. E depois é eu. Eu sou o... Eu sou o último. Não, você é o terceiro. E eu sou o segundo. Dormindo? Dormindo. Dormindo, Punku. É... Dormindo, Punku. O que? Dormindo. 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 Sonhando? Sonhando. Agora, deixa eu ver. Sonhando? Travesseiro. Não é travesseiro? Cama. É o que? A mofada ou não? Ah, o que é isso, cara? Não é dormindo, não é nada assim. Dormindo. Dormindo. Não, não é dormindo. O que é? Vou tentar deitado. Deitado. Já tentaram numa... Pessoa sem mão. E braço. Descansando. Descansando. Dormindo. Dormindo. Nossa, como a gente pensou nisso. Agora sou eu. Vou dizer uma coisa muito legal, cara. Deixa eu pegar um... Um pedaço aqui... Fazer... Tipo o que você vai desenhar? Ah, não pode falar, né? Porque é o joguinho. Ah, é um meme. Não é um meme. É o cara feliz. Não. Deixa eu fazer... Solitário. 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 Homem-Aranha. Homem-Aranha, não. O que é isso, cara? Escudo. Não. Meu Deus do céu. O que é o que eu fiz? Escudo. É... Tenta escudo pra você ver se é, né? Não sei. Ah, escudo. É escudo. É escudo. É escudo. É escudo. Deixa eu fazer o escudo. Calma que esse escudo... É escudo. É escudo. É escudo. Aqui. Agora eu vou... É escudo. É escudo. É escudo. Fazer uns desenhos, tipo... É escudo. Eu vou escrever assim. É, eu coloquei e só ali de desenho, mas tudo bem, foi legal. Agora... É o cara, depois é eu. É, isso. Aí depois é outra pessoa e tal, 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 tal. Vamos ver. É escudo. O que é isso? Cabe... Hã? Ah, como eu gosto daquele que a pessoa vai lá e voa. Como fala? É leque. Só que a pessoa não voa no leque. Eu errei a palavra. Eu errei a palavra. Eu errei a pessoa. Eu voa no leque. Eu ia falar voa, não. Eu ia falar... Eu ganho a vento. Ah, vento. Ah, fácil, fácil. Agora é o Vitor, tá, pessoal? Que tá desenhando. Não, é tudo que tem na cama. Só uma dica. Deve ser um colchão. Dica... Acertou. Ai, calma. Aqui eu tô... É que eu tô tentando escrever rápido e vai tudo ruim. Aí fica meio ruim, tá, pessoal? Deixa eu ver. Eu tô em segundo lugar, meu Deus. E você tá... Em quarto, não é? Batom? Falaram batom? Não. Batom. É, toda vez. Eu tenho 29 pontos. Tô em terceiro. E eu tenho 106 pontos. Depois de... Sei se essa pessoa, outra pessoa, sou eu. Abajur? É... Deixa eu pensar. Vai ver? Não. Ou... Saia. Ou é saia? Eu já tentei saia. É... Hum... Com aquele negócio de balé, lá. Deixa eu ver. O tu é o de balé. Tu tu é, tu tu. Não é, não. Não. Que isso? Não tem mais coisa, não? Dá dica, cara. Dá dica. Capa, tia. Capa, tia. Capa, capa, capa. Capa não deu. Eu acho que... Alguém acertou. Trapézio. Que isso? Que trapézio, mano? Puxa, já vencei ele. Acabou. Pessoal, eu acho que esse vídeo fica por aqui. Quem gostou dele, dá um like favorito. Inscreva-se. Tchau.